Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero por ti Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero por ti Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero por ti Eu quero conhecer Eu quero, eu quero, eu quero